Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é dia 17 de abril e eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 7, versos 1 a 4. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreva-os na tábua do teu coração. Esses provérbios de Salomão, começando no início do livro, estão sempre falando ao filho, admoestando este filho para que ele possa guardar os mandamentos do Senhor e a sabedoria de Deus. E nós somos então esses filhos de Deus, a quem esta palavra está sendo destinada hoje, para que possamos guardar dentro do nosso coração os mandamentos de Deus. A lei de Deus como a menina dos nossos olhos. Você protege sempre a menina dos seus olhos, porque é algo muito precioso para você. Vamos atar esses mandamentos de Deus aos nossos dedos para que possamos vê-los, mas vamos escrevê-los na tábua do nosso coração. Por que precisamos de tudo isso? Ele está dizendo, vai contar uma parábola aqui, e dizendo que é preciso isso para nos proteger da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Para nos proteger de palavras que vão nos levar à morte. E ele diz, eu estava olhando pela janela da minha casa e eu vi um jovem em quem não havia juízo. E ele está esperando a noite chegar para poder sair de casa e fazer o que não deve. No verso 9 está escrito, no crepúsculo, a tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. Quando você faz algo errado, você geralmente faz coberto pelas trevas da noite. É o que a gente sempre faz. Não fazemos em pleno dia, a gente faz escondido. Atrás da cortina, na escuridão da noite. Porque a gente pensa, e a gente gostaria que ninguém visse. Esquecendo, porque a gente se tornou estúpido, esquecendo que Deus vê tudo. Deus conhece o nosso coração, as nossas intenções, tudo aquilo que a gente deseja fazer. Como está nessa parábola, nessa história, como que essa prostituta vai então conversar com esse rapaz? Começa com o discurso religioso. E ela diz, vou achar o texto, sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Já fui à igreja, já fui à casa do Senhor, já fui à missa, já fui ao templo, já fiz a minha parte religiosa. Agora te convido para vir à minha casa, meu marido foi embora e nós vamos poder passar a noite toda, o tempo todo, nos amando, como ela diz aqui. Não é interessante? Que começa com o discurso religioso. É por isso que esse jovem insensato vai cair na armadilha, porque tudo parece tão correto. Nessa parábola, essa pessoa já fez tudo o que ela precisava fazer como religiosa, paguei os meus votos. Aleluia, né? Ela vai dizer até no final. Aleluia nada. Ela enfeitou a sua casa e o texto diz que os seus pés não paravam em casa. Perigoso, gente, que fica andando para baixo e para cima. O que vai acontecer é que o rapaz vai segui-la no verso 22 e ele segue-a logo como o boi que vai ao matadouro e como o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Como um boi que vai para o matadouro. Tudo começa com o discurso religioso. Mas como não há discernimento no coração daquele rapaz, ele vai ser morto como um boi foi morto no matadouro. Há perfumes de mirra, de canela, a linha o fino do Egito. No verso 18, ela diz, vem saciamos-nos de amores até pela manhã, alegremos-nos com amores. Mas esse texto nos diz, ele termina no verso 27, dizendo que o caminho de sepultura é a sua casa, os quais descem as câmaras do inferno. Começa com o discurso religioso, continua com o discurso artístico maravilhoso, perfumado e termina com a morte. É por isso que nós precisamos atentar para os preceitos de Deus, ouvirmos a voz do bom pastor, para não ouvirmos a voz da sedução. Ou se ouvimos a voz da sedução, a gente possa dizer, vai embora, serpente. Eu sei quem você é. Que Deus te abençoe.